Olá, Rivier! À medida que nos aproximamos do mês de outubro, gostaríamos de compartilhar com você nossa agenda de eventos que aconteceram na cidade. Você está procurando ingredientes para completar sua receita? O Mercado dos Fazendeiros de Rivier oferece as melhores opções. Não se esqueça, você pode comprar frutas e legumes frescos no Mercado dos Fazendeiros todas as sextas-feiras, do meio-dia às 5 da tarde, até o dia 28 de outubro. E fica na 249 Broadway. Apoie os fornecedores locais e use seus benefícios de Vale Refeição Snap, vouchers do WC ou vouchers do FMNP. Certifique-se de dar uma olhadinha na página do Facebook e Instagram do Rivier Farmer Market para os eventos e atividades especiais que acontecem no mercado. O grande evento da abóbora, organizado pela Rivier Beach Partnership, está de volta esse ano. Esse evento será no domingo, dia 23 de outubro, na 420 Rivier Beach Boulevard, a partir das 10 horas da manhã. Todos os corredores, novos e antigos, são bem-vindos para enfrentar essa corrida rápida de 5 km a beira-mar. Todos os participantes receberão uma camiseta comemorativa do evento e uma medalha de prova. Todos os presentes e participantes são incentivados a usar suas fantasias de Halloween mais assustadoras para ter uma chance de ganhar o concurso anual de fantasias. Fique por perto depois da corrida para devorar abóboras, aproveitar a música ao vivo, beber uma cerveja e muito mais. Para mais informações ou para se inscrever, acesse o link no panfleto. É isso tudo por essa semana. Sintonize na semana que vem para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo na nossa cidade. E até a próxima!